O novo livro de Humberto Eco chega às livrarias brasileiras. O filósofo, ensaísta, crítico literário e romancista italiano recebeu a correspondente Ilse Scamparini no apartamento dele em Milão para falar de número zero. Desta vez, a trama se passa na redação de um jornal na Itália nos anos 90 e discute as relações de poder. Professora, ela já publicou um manual de jornalismo cateu. Ela criou uma redação de fanfaroni. Como é partida esta ideia? É ao menos 30 anos que eu escrevo artigos ou saggi sobre os vizos do jornalismo. Dall'interno, porque escrevo também sobre os jornalistas. E, por isso, era um tema que me era familiar. Me é só tanto venuta a ideia de transformar tudo em romanzo. E, depois de que, o material já estava sob a mão. Enquanto continuávamos pensando no que poríamos no número 01, Cimei abria amplos parênteses sobre alguns princípios essenciais para o trabalho de todos. Colonna, exemplifique para os nossos amigos como é que se pode seguir, ou dar mostras de seguir, um princípio fundamental do jornalismo democrático. Fatos separados de opiniões. Opiniões no amanhã haverá inúmeras e evidenciadas como tais. Mas como é que se demonstra que em outros artigos são citados apenas fatos? Imagina que você não tenha feito as observações só em Itália. Lí, a minha, é uma redação de jornalistas fallidos. E, então, é um exemplo de pesimo jornalismo. Mas, cê são estados direttores de jornalismo aqui, em Itália, que têm discutido no meu livro e disseram que alguns desses vizos são também do grande jornalismo. E o são em todo o mundo, por uma série de razões. Por intanto, o jornalismo é entrado em crise, verso a fine de 1953, al menos em Itália, em América um pouco antes, quando apareceu a televisão. Uma vez o jornalismo disse na mattina o que era suceder na sede antes. Mas, o jornalismo fa um jornalismo ou conseguisse fazer a aprofundar uma forte redação, preparação de dossiê, ou o gossip, jornalismo ingles da noite, que não fazem nada a falar da família real, e, em certos casos, como acontece no meu jornal, o scandalismo e o recato. Eu tive presente, a minha redação, um personagem que era existido em Itália, se chamava Pecorelli. Ele tinha uma agência jornalística, ele não fazia um jornal, um bolletinho de notícias. Não andava em vendida nos chioscos, mas terminava na escrivania de todas as pessoas importantes. E era um sistema de recado, porque acenava algumas notícias que ele poderia dar em seguida. Por isso ele foi assassinado? Ele foi assassinado, então quer dizer que dava noia a alguém. Agora, o jornal de recado, o que em Itália se chama a máquina do fango, existe. Também os jornalistas que se consideram nazionais são bastante sérios. Então, eu coloco esse problema que é comum a vários tipos de jornalismo. Como ele é construído, o personagem? A verdade é que, ao menos essa é a minha experiência, quando se escreve um livro, se coloca em cena um lugar e alguns personagens com caráteres mínimos. Depois de que vão avanti eles, decidem eles o que devem fazer. Não tem que seguir eles. Então, tem uma lógica do personagem, por que, ao certo ponto, o meu personagem braggadocio, que é um paranoico que segue uma síndrome do comploto, não pode que comportar assim. Não pode fazer outras coisas. É o bello de escrever um romano. É como colocar as pedras em uma espécieira, depois sentar ali tranquilo e ver que as pedras se movam da solas e vinculam a partida. Quanto tempo para se movê-se da solas? Se você quer um pouco, não? Todos os meus livros foram seis anos, trante o pendulo de Foucault, que foi oito anos. Este, em vez, foi só um ano. Por que? Porque trabalhava sobre materiales contemporâneos. Em parte, eram meus recordos de quando eu era um garoto durante a guerra e, em parte, materiales que se encontra facilmente. Não sei, tem um capítulo sobre autopsia do cadavere de Mussolini, que se encontra na internet. Lei escreveu o nome da Rosa 35 anos atrás e, ainda hoje, é um mito absoluto na literatura e fundamental na sua vida de escritura. Em que maneira aquele romano influenciou a sua narrativa da allora? Mas, intanto, por o semplice fato de que eu não escrevo romanzo, e que, então, escrevendo aquele romanzo, eu aprendi o mestiere. Fatei uma série de conferências que eu fiz na América, e são uscite também em livro, sob o título, Confessioni de um giovane narratório, porque, como narratório, eu tenho 30 anos. Ha influenciado, no sentido, que os romanzos seguintes fizeram cercaram de fazer algo diferente. Não tenho feito o sequel, e, então, me han portado... Que rapportos existem entre um livro de 500 e mais páginas, como o nome da Rosa, com o revocações históricas, e um livro como este, de 200 páginas? Dico, por ridículo, que todos os meus livros, os meus livros, os meus livros, os meus livros eram de sinfonia de Mahler, e este é um brano de Charlie Parker. É um peço de gente. Ecco, quindi, ogni volta uno cerca di trovare nuove soluzioni stilistiche, eccetera. Semplicemente mi è successa la disgrazia che il primo libro ha avuto un grande successo. La fortuna sarebbe che il grande successo l'avesse l'ultimo libro. Avendo un grande successo, il primo libro, abbiamo citato prima García Márquez, può aver scritto tutto quel che ha voluto dopo, ma la gente ricordava solo i cento anni di solitudine. Mio padre mi abbiassoui, mi dè suo amor. Non mi desci. Lei lo vede come una cosa negativa? Ma sì, perché se dovessi scegliere di tutti i miei romanzi quale salvare e gli altri buttarli via, io sceglierei il pendolo di Foucault. Ma questa è una mia opinione personale. Ho capito. Di lettore. Ha mai rimpianto non scrivere come qualcuno degli autori che lei ama di più? Beh, forse un po' di invidia di Dante Alighieri, ma per il resto riesco a sopravvivere. Grazie a tutti.